Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje. Sabemos que Jesus é o nosso modelo. O apóstolo Paulo, ele dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele estava olhando para Jesus, ele estava mirando Jesus, ele estava tendo Jesus como seu modelo. E ele então nos dizia, me imitem, sejam como eu sou, façam o que eu estou fazendo, eu estou olhando para Jesus, olhem também para Jesus. E os discípulos viam Jesus orar, viam a intimidade de Jesus com o Pai. Então eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. João Batista tinha discípulos que seguiam o mestre. Seu mestre era João, o profeta, e eles faziam como João lhes ensinava. Nós podemos ver nas pessoas que são discípulos, vemos aí grandes pregadores, ou pessoas de renome na televisão, ou em grandes igrejas. Os outros pastores que são auxiliares, ou estão junto com ele, como copastores, eles muitas vezes têm o mesmo sotaque, o mesmo jeito de se portar, de vestir, de fazer os gestos, de falar, porque tomam aquela forma. Os discípulos queriam fazer assim, queriam também tomar a forma de Jesus. falar como Jesus, fazer como Jesus, orar como Jesus. Então pediram, ensina-nos a orar. E em Mateus 6, de 9 a 13, nós lemos como Jesus ensinou os discípulos a orarem. Vamos ler? Versículo 9, ele diz, O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Esta foi a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele deu um modelo de oração, como eles deveriam orar. Ele disse, Portanto, vós orareis assim, Pai, Pai nosso, Nós vemos, por exemplo, que em muitas seitas, como no islamismo, por exemplo, eles têm um relacionamento com Deus, mas é um Deus distante, jamais Pai. Jesus nos traz esse conceito, Jesus nos traz essa revelação, Jesus nos abre o entendimento para ver que o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, é Pai, é Pai. Através de Cristo Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus, e podemos nos achegar a Ele como Pai. Há muitas pessoas que têm certa dificuldade de se relacionar com Deus como Pai. Por quê? Porque não tiveram um Pai terreno semelhante ao Pai Celestial, um Pai terreno que fosse verdadeiramente Pai. Às vezes o Pai era um alcoólatra, era um mau elemento, era um mentiroso, era um drogado, era um adúltero, era uma pessoa que não foi exemplo. E então sentem dificuldade de chamar Deus de Pai. Mas temos de entender algo, que Deus colocou o Pai para ser o protetor, o Pai para ser amigo, o Pai para ser o provedor, o Pai para ser aquele que cuida, aquele que zela pela família, aquele que deixa um bom nome, aquele que é capaz de dar a própria vida pelos seus filhos e pela sua família. O Pai, o Pai. Jesus nos ensina a dizer Pai Nosso. Nosso, porque eu tenho de ter o entendimento que Deus não tem filhos prediletos. Existem os filhos mais obedientes, filhos que recebem mais porque estão mais pertinho e obedecem. E filhos que, às vezes, dão tanto trabalho, mas Ele ama e Ele cuida de uma forma tão especial. Pai Nosso, não estou sozinha no mundo, nem você. A minha igreja não é a única, nem a sua. Fazemos parte de um povo em toda a terra, o povo de Deus, o povo a quem Ele chamou, a quem Ele salvou, a quem Ele remiu, a quem Ele deu um novo nome, um novo coração, a quem Ele tem dado o Seu Espírito Santo como um selo, uma garantia da nossa salvação. Por isso, é Pai Nosso. Eu não posso viver brigando, acusando e sendo distanciado de meus irmãos. Pelo contrário, devemos viver em unidade, em união, em alegria. O Senhor nos diz no Salmo 133 como é bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso, o óleo que desce sobre a cabeça, passa pela barba, a barba de arão e vai até a orla dos seus vestidos. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. ali onde há irmãos vivendo em união. Jesus ora para que sejamos um. Por isso, Ele ensina a mim e a você a orar Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Eu tenho de saber que existem três céus. O primeiro céu que é a estratosfera, estes céus onde temos as nuvens, onde os aviões voam, este primeiro céu que já foi alcançado pelo homem. O segundo céu que é o cosmos, que é o universo, as estrelas, as nebulosas, também já foi alcançado pelo homem com naves espaciais. E o terceiro céu que é onde está o trono de Deus, onde estão os seres celestiais, de onde Deus governa sobre todas as coisas. se bem que Deus é tão grande que Ele está em toda parte. Tudo que foi criado está imerso em Deus. Sim, Pai Nosso que estás nos céus. Dos céus o Senhor governa sobre todas as coisas. Sobre os homens, sobre a história, no tempo, no espaço, até o inimigo, Satanás, é uma criatura tem de pedir permissão a Deus para o que fazer. Nós temos de entender Pai Nosso que estás nos céus. Então, vem os pedidos, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é santificado em nossas vidas. Nós levamos o nome de Deus. O Senhor diz, olha, é mistério que vêm os escândalos, mas ai, ai daquele por meio do qual os escândalos vêm. Melhor fora que não houvesse nascido. Nós sabemos que devemos santificar o nome do Senhor, pois Ele habita em nós e nós levamos o Seu nome junto conosco. Aonde vamos, no que falamos, no que fazemos, no que pensamos, no que agimos. Santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. Uma oração para que se cumpra toda a Escritura, para que o reino de Deus venha, para que o arrebatamento aconteça, para que aconteça o milênio, o armagedó, o julgamento das nações que tudo aconteça. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, no meu corpo, que é terra, como é feita nos céus. Os céus é um lugar de louvor, de adoração, um lugar de paz, um lugar da presença de Deus, que a vontade dEle se cumpra em minha vida, na minha casa, como ela é feita nos céus, que meus lábios possam pronunciar apenas louvor, gratidão, adoração, alegria, paz, a presença do Senhor. Ensina-nos a orar, livra-nos do mal, não nos deixes cair na tentação, a tentação virá, a tentação é para nos fortalecer, é para separar o joio do trigo, é para separar as coisas em nossas vidas, e devemos orar, Senhor, ajuda-me, não me deixe cair, mas livra-nos do mal. E a oração termina dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Toda a glória do Senhor, o reino é dEle, Ele é soberano. Vamos orar? O Senhor nos ensina, Ele quer te ensinar, Ele quer que você ore, que você tenha Deus como Pai. Então, feche seus olhos, come sua fronte e se for possível se ajoelhe, ore comigo dizendo, Senhor, quero chamar-te de Pai, quero ter a certeza de que sou teu filho, quero ter a certeza de que meu nome está escrito no livro da vida, por isto, nesta hora, eu te confesso que sou um pecador, que tenho vivido longe dos teus caminhos e me arrependo, Senhor, me arrependo e quero viver para Ti, quero servir-te, amar-te, quero cumprir o teu propósito, quero alegrar o teu coração. Ajuda-me, Senhor, eu me entrego a Ti totalmente, eu me deleito em Ti e quero cumprir a Tua vontade. Fala, o meu coração, escreve o meu nome no teu livro, no livro da vida e eu quero que Tu sejas o meu Senhor, o meu dono, o meu proprietário, o meu Senhor. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem, há tantos que estão vivendo momentos tão difíceis, estende a Tua mão, as Tuas asas protetoras, traz no aconchego do Teu amor, do Teu carinho, a Tua paz, a Tua salvação, o Teu amor, o Teu perdão, a certeza de vida eterna, a Tua cura, a libertação. Rompe os grilhões, quebra as cadeias, rompam-se as algemas em cada pessoa agora que ora conosco e sejam livres para conhecer o Senhor e Te amar. Nós oramos, crendo que nos ouves, porque oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.